Certa vez eu fui contratar um Scrum Master, que a gente tinha lá uma equipe de nove pessoas que estava atendendo uma área da empresa que cuidava da área de finanças. Aí eu fui entrevistar um camarada, você olhava no currículo dele assim, dava vontade de chorar, o cara, nossa, sensacional, velho. Ele só não tinha a certificação Scrum Master e ele não tinha nenhum curso específico de Scrum. Mas o cara contou a experiência que ele teve e isso na conversa ele foi muito bom. Me falou lá que era um Scrum Master do Citibank. O cara sabia se posicionar muito bem na entrevista, mas não tinha conteúdo. Então quando acabaram as perguntas de cunho pessoal, ele ficou sem conteúdo. Aí eu falei, legal, eu só preciso saber como que você está em relação ao Scrum, ao Kanban. Me conta como que é a sua experiência de colocar em prática um Sprint Planning. Bom, resumo da ópera. O rapaz não sabia o que era um Sprint Planning. Ele nunca tinha colocado em prática. Tudo que ele sabia era dele ter assistido um vídeo no YouTube. Ele não tinha nem feito nenhum curso. E eu fui conversando e tal. Eu falei, olha, acho que você não foi Scrum Master e tal. Enfim, rimos muito e não deu para contratar ele. Foi legal ter conhecido ele. Mas eu vi o nervoso nos olhos dele quando foi dito que, olha, você teve experiência nisso? E ele falou que tinha e quando eu perguntei que era, não tinha. Então tome muito cuidado com esse negócio de falar umas groselhas aí nas entrevistas. Porque isso não perdura. Especialmente quando a gente tem que falar como é que você faz isso na prática. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL